Oi gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira, dia 20 de outubro, às 5h30 da tarde, para bater papo literário, divulgar autores nacionais, fazer sorteio, dar boas risadas, entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem! Para a gente dar continuidade nesse ritmo acelerado, que é essa sexta-feira literária, a gente vai conversar com a autora nacional. Gente, não sei pronunciar o nome dela, a gente vai aprender quando ela entrar na live. Mas eu vou dizer o nome dela, contar aqui. Kay Hart, muito chique isso, né? Vamos entender que nome é esse. Ela que tem laço de amor publicado aí no site da Amazon e super topou bater papo com a gente para falar sobre o processo criativo, construção de personagens, entre outras coisas, tá? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu ver aqui. Ah, nossa autora! Convite! Olá! Menina! Eu estou tomando umas turras com o teu nome aqui. Tudo bem? Tudo bem. Me diz uma coisa. Fala para a gente qual é o teu nome artístico. Kay Hart. Kay Hart, gente. Isso é muito chique. Adoro isso. Que delícia, querida. Seja muito bem-vinda ao meu projeto nesse mês de outubro. Muito obrigada. É a tua primeira live? É a minha primeira live. Que delícia. Adoro inserir os autores e as escritoras nesse projeto de live. Você é de qual lugar no Brasil? Então, eu atualmente moro na Inglaterra. Mas eu sou de Santa Catarina. Ai, que delícia, gente. É de Santa Catarina e moro na Inglaterra. Mas isso sapateia, né? Na nossa cadeia. Que sapateia. Ai, querida. Eu posso chamar de quê? De Kay? Kay, pode ser? Kay. Isso. Kay. Muito bem. Ok. Fala para a gente como é que está Londres aí. Fala um pouquinho sobre essa terra. Aqui está bem frio. Está chuvoso. Eu gosto muito daqui. Na verdade, estou há seis anos aqui. Tenho família. E se perceber que cada cantinho dos meus livros conta uma parte daqui que eu moro. Que maravilha. Como é que é o incentivo à leitura aí? O mercado de publicação. Você sente uma diferença? As pessoas lêem mais aí? Como é que é aí? Tem feira? Tem. É que o ler é muito melhor do que no Brasil, vamos dizer assim. Porque aqui, sabe aquela... Não sei se você vê também filmes assim, que tem aquela biblioteca na rua. Pega um livro, dá outro livro. É, é assim. Tem aqui. Tem muito assim. Olha, tem um livro por uma libra. Onde você compra um livro por uma libra? Me diz. E são livros top. Top mesmo. Assim que você... Que no Brasil você paga 60 reais. Entre 60 a 100 reais. São livros maravilhosos. Na universidade, onde eu já trabalhei, tem isso também. Só que é sempre aquele negócio, né? Você entrega um livro e você pega outro. Mas é muito gostoso. E assim, tem livraria que com vários tipos de livros, assim, quando você vai comprar. Mas se você quiser sentar, tomar um cafezinho, ficar a tarde toda lá só pra ler o livro e não querer comprar, pode? Muito Londres isso. Dá licença. Muito Londres isso. Muito chique, né? Você falou Londres aí, eu já pensei naquele ônibus vermelho, aberto, cheio de livros, andando pela cidade. Tem aí esses ônibus vermelhos de biblioteca? Tem, tem muito. Tem muito. Na verdade, o que eu uso é de linha da cidade. Mas, e esse aqui, eu acho que a... Não sei se você tá falando, Monique. Ele é de turismo. Isso. Ele é um que passeia pela cidade toda. E, como assim, eu moro em Oxford, né? É uma cidade de estudante, né? Então, aqui, basicamente, tem estudante. Então, é tipo, dá umas 70 milhas e ir pra Londres. Dá uma hora e meia de carro. Mas, aqui, o ônibus vermelho é de viagem. Ele te leva pra um canto, te leva pro outro. Você vai passeando. Não. Ah, só, gente, vou abrir um parênteses. Eu estive em Londres mês passado, a partir da leitura da biblioteca de Londres. Quem não leu esse livro, leia. Porque eu estive em Londres, numa biblioteca subterrânea, em 1945. Então, eu estive aí, tá? Dá licença. Não posso dizer que eu não estive em Londres. A gente viaja quando a gente lê, né? Eu acho, assim, que leitura é algo que você quer sair do seu mundo e ir pra esse mundo. E lá, você encontra vários mundos sem sair de casa. É que nem aquela frase. Você sai de casa, você tá viajando sem sair de casa. Né? Eu acho que isso... E é muito bom, porque é nisso que o escritor gosta. Por exemplo, na minha parte, eu gosto muito de escrever, porque eu saio da minha zona de conforto. Eu quero dizer, zona de conforto no sentido de não ter que viajar, mas tô criando um mundo nos livros. Exatamente. Essa, eu já deixo aí a indicação, né? A biblioteca secreta de Londres, que é uma história real que se passou numa... Era uma biblioteca subterrânea, numa antiga estação de trem que tinha em Londres na Segunda Guerra Mundial, que foi bombardeado. Então, todo o cenário é aí. Então, é incrível. E, coincidentemente, a nossa autora está lá. Você tá aí pra estudar? Eu não. É também... Então, tem uns probleminhas, tá? Porque eu... Eu vim em 2017 pra cá por problemas de doença. Problemas, né? E eu acabei ficando aqui, tenho família aqui. Então, eu moro com a minha família. Então, assim... Eu me perco um pouco, né? Eu me perco um pouco. Mas, é... Daí eu comecei a trabalhar, comecei a gostar da vida daqui. Ter uma vida. E, pra me estudar, eu tenho crise de ansiedade. Eu não consigo parar dentro de uma sala de aula. Então, fica ruim. Fala inglês. Quer perguntar se eu falo inglês? Não, eu não falo inglês. Eu falo alguma coisa. Eu entendo alguma coisa. É aquilo. A gente aprende conversando do dia a dia, né? Então... E... Pode falar? Não, pode concluir. Não, é... Porque eu digo... A gente que trabalha aqui é mais com brasileiros, né? Então, isso dificulta a gente tentar aprender o inglês. Porque a gente tem vergonha de falar inglês na frente de brasileiro. Vergonha. Você tem, por acaso, previsão de vir ao Brasil, pelo menos pra passear? Ou não? Então, eu tenho e não tenho. A gente sempre vai trocando. Muito bom isso. Muito bom isso. Bom, se você vier, mande mensagem pra que a gente possa se conhecer, tá? Principalmente se você vier ao Rio. Tá bom. Novembro. Novembro. Ah, é verdade. Novembro eu tô indo pra São Paulo. São Paulo? Ah, não vou conseguir. Só se você vier ao Rio. Ai, eu vou pro show, na verdade. Ah! Não, então não. Vamos deixar pra uma ocasião onde você vem pro Rio. Que aí a gente toma uma água de coco. Toma um café. Vai ser ótimo te conhecer pessoalmente. Ai, não. Agora... Ok, me diz uma coisa. Você hoje tem quantos livros publicados? Publicados? Eu tenho... Agora... Atualmente, agora eu só tenho um. Porque eu acabei de retirar da plataforma. É pra arrumar pra ser físico. Ah, e o... É o laço de amor, não é isso? Ah, desculpa. Eu me enganei. Como assim? Ai, meu Deus. É assim. A gente vai colocando um e a gente vai arrumando o outro. Daí a gente tira da plataforma. Então, a minha cabeça fica uma bagunça, tá? Esses meses todos eu tô uma bagunça. Só falando em livro, 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 livro. Eu tenho dois, na verdade. Dois na plataforma do Whatpad. E o laço de amor. E o Pensando em Você. Só que na Amazon, eu tenho... No Kindle, né? E eu tenho só o laço de amor. Que já... Então, eu tô pra receber. Ele tá sendo pra físico. Então, eu tô recebendo daqui a alguns dias. Você sabe que a Amazon é muito mais fácil de você receber teu livro físico aí, né? Aqui no Brasil, a gente ainda é assim, ó. Suando pra ter através do site da Amazon o nosso livro físico. Porque ele vem mais de 100 reais. Porque eles não têm fábrica aqui. Eles não têm gráfica aqui. Eles não produzem. Então, aí, se você aí faz o teu livro físico, você recebe ele muito. Mais barato. Recebe físico. Todo bonitinho. Aqui a gente não. Aqui a gente ainda tem que estuar. Aqui tem uma dificuldade, né? Aí, eu quero dizer. É. Exatamente. Agora, o Pensando em Você, ele tá no Whatpad? Tá no Whatpad. E daí, ele tá sendo diagramado pra mim colocar também na WeClub, pra mim, ele se tornar um livro físico. E ele fala sobre o quê? Ele fala sobre um clichêzinho que a gente gosta, né? Só que o nosso quis. Só que ele... Então, eu sempre digo assim, eu não sigo o roteiro. Eu não sigo o roteiro. Por isso que eu diria. Eu sou péssima em seguir roteiro. Eu, tipo assim, eu pego um capítulo. Tá. Vou escrever isso. É isso que vem na minha mente. E eu consigo montar. De alguma forma, eu consigo montar na minha cabeça. E sai tudo certo. Eu, daí, porque... Eu já dentei. Mas ele é um clichê. O meu personagem, na verdade, ele... A fala é masculina, né? É do Natan. Ele é apaixonado por uma amiga da... Amiga da irmã dele. Que ele não sabia. E ele fica quatro anos. Sabe aquele cachorrinho? Então, só que... Quatro anos? Correndo atrás de uma pessoa? E é isso. Então, só que assim, parece que é só um livro bobo. Mas a história... Eu gosto de falar que, por mais que a Lívia tenha um coração duro, ela tem um porquê. E nesse porquê, é bem difícil. Gente que já leu meu livro, diz que eu pego muito pesado. Mas, assim... Então, é a... Os dois lados sofrem. E ela só consegue perceber que ele gosta dela. Que ela tem um sentimento por ele. Quando ele assume ser outra pessoa. Tô curiosa. Tô chocada ainda. Tô chocada ainda. Assim, eu... Esse livro, ele era um collab meu. Com um colega. Só que ele desistiu. Ele me deixou de lado. No meio da história. No meio da história? E você acredita que depois que eu terminei ele, ele veio falar comigo pra fazer outro livro com ele? Eu dava na cara dele. Tu não deu na cara dele, não? Não, não dei na cara dele. Eu sou civilizada. Não, mas calma. Civilidade... Não, gente. Ser uma pessoa civilizada é uma coisa. Ser sem noção é outra. Como é que começa um projeto literário com você? Termina no meio do... Desiste no meio do caminho. E depois pede pra fazer um outro projeto, gente? Eu acho que a gente não consegue mais, né? Porque esse livro se tornou um filho pra mim. Um filho... Sabe aquele filho predileto? Predileto? É o seu filho. Eu... Porque eu não sei se eu tive que trabalhar ele sozinha. Criar as coisas sozinha. Depois do nada. Demorou, assim. Demorei anos pra terminar ele. Acho que demorei uns dois anos. E ele não é um livro grande. Ele não é um livro grande. Mas eu conto coisas, assim, delicadas no livro. Né? Então, sobre... O marido agredindo a mulher. Eu falo sobre... Eu falo... É uns temas, assim, que eu não sei se é a melhor coisa falar, sabe? Mas eu gosto ainda dele, sabe? Qual é o nome desse livro? Pensando em Você. Ah, é o Pensando em Você. O que a gente tá falando. Agora eu entendi. Isso. 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 E... E assim... Eu terminei recentemente ele, né? Então, vamos ver. Quer dizer, a autora insere ali temas que são muito relevantes, né? Como ela acabou de falar. É violência contra a mulher. E tá sempre em pauta. Aliás, a gente tem sempre, sempre que abordar esse tipo de tema. Pra conscientizar e não pra romantizar. Eu falo o tempo todo que, através da literatura, a gente conscientiza, a gente educa, a gente instrui. Porque você não sabe quem vai ler o teu livro. Pode ser que aquela pessoa esteja passando pelo que a tua personagem tá passando. Então, tem toda uma dinâmica e uma responsabilidade quando a gente aborda esse tema. Então, é muito legal ver que uma autora nacional traz esses temas pra dentro de histórias. Porque isso acaba sendo mais real do que a gente imagina. Além dessa violência doméstica, ok. O que você insere mais? Em pensando em você. Eu... Em pensando em você, eu insiro o amor... Eu vou dizer ao contrário, tá? Eu não sou muito boa com palavras, mas sou boa em escrever. Tá? É... Assim... É... Ali tem um... A relação desse pai com a filha não é muito boa. Ele culpa muito... Vou dar um em fala. Ele culpa muito a filha pela perda de outro. E isso prejudica... Prejudica o crescimento dela, sabe? A raiva vai se evoluindo nela. E ela nunca entende isso. Então, eu falo disso também. Eu falo do ódio. De um ódio de um pai com um filho e que a pessoa nunca entende. Então, assim... Eu gosto de conversar sobre isso. Gosto de levar uma leveza. Que também é um... Eu gosto de dizer que é um clichê. Que é um amor ali. Mas eu coloco muito... Também um entendimento muito do romance da Lívia e do Natan. Que é um amor leve, né? Um amor gostoso. Um amor paciente, sabe? Que a gente se diz. E, claro, eu também tenho uma criação de um amor de família enorme. Que é a família do Natan. Que isso vai trazer essa leveza que a Lívia precisa, sabe? Para a família dela. Para o coração dela. E é isso que vai confortar. Muito bem. Temos aí, pensando em você. Que a autora falou que está no WhatsApp. Mas já está sendo formatado aí. Para ir para o site da Amazon. E em breve teremos e-book. Tá? Agora. O laço de amor veio antes ou depois de pensando em você? Veio depois. E eu terminei bem antes. Que legal isso, né? O tempo é diferente. Mas como assim? Você já tinha ele pronto? Não. Era um projeto que eu estava participando. E um projeto que o dia dos pais. E a gente tinha que... É tipo uma biografia, tá? É um livro bem real. E... Você lê o meu livro. Não, eu ainda não li. Mas eu vou ler. Não se preocupe. Era um projeto que o dia dos pais. A gente tinha que tirar lembranças. Lembranças de uma vida com o pai. De algo que aconteceu. E escrever e criar uma história. E eu fui muito a fundo. Eu quero dizer que eu fui muito a fundo. E eu tirei uma lembrança, assim. Que eu tive com o meu pai. Claro. A gente pegou muita coisa inventada. Tá? Porque assim... A minha relação com o meu pai não é da forma do livro. Tá? Pra começar. Não, mas eu tornei... Não, mas eu tornei... Não, mas eu... Não, mas eu... Eu tornei, assim... É um livro que fala sobre crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Então, eu falei sobre abuso sexual. Eu falo sobre temas fortes. Assim, eu digo... Quem tem mais de 18 anos e quem tem uma capacidade... Uma cabeça boa, tá? Uma boa, assim... Pra ler, leia. Tá? Porque assim... Eu não posso mais ler o meu livro. Eu choro. Que louco. Pura. É... E assim... Eu já recebi elogios, vamos dizer assim, né? Eu falo porque eu fico feliz, né? Acho que toda autora fica feliz quando recebe uma elogia do seu livro. Mas não é assim... Ai, eu gostei do seu livro e tal. Ele fala assim... Nossa, é um... São temas fortes. São temas que... Que hoje em dia não é muito falado. Que as pessoas parecem que tem um tabu, né? Até hoje tem um tabu pra pessoas que têm crise de ansiedade. Que eles brincam com isso. Eles acham que é frescura. Né? Então, assim... Por eu conhecer bem esses pontos, eu escrevi um livro. Escrevi sobre isso. Né? Eu escrevi sobre o que acontece basicamente comigo. Né? É tipo minha biografia, vamos dizer assim. Mas... É... Então, assim... Tá sendo muito bom. Tá sendo bem visto. E eu amo ele de caixão também. Isso é importante. Bom... Pra gente começar a conhecer um pouco mais o laço de amor... Aliás, essa capa tá linda, tá? Foi você que fez? Não. Foi a Luciana Falcão. Luciana Falcão? Eu acho que eu já tive ela aqui no meu... Ela é escritora também? Aham. É. Então, eu acho que eu já tive a Luciana aqui no meu projeto também. Que coincidência! Caramba! Depois eu vou ver. Eu acho que ela é do Rio. Eu acho que ela é do Rio. Menina! Se for a que eu tô pensando, ela já esteve aqui no projeto. Senão, eu tô confundindo. Caramba! Que coincidência! Laço de Amor diz o seguinte. Camille decidiu contar um segredo para seu pai. A gente já tem um boom aí. Quem é a Camille? Camille é uma personagem... Que tem medo de tudo. Mas é uma pessoa sofrida. É uma pessoa que a mãe não acreditou nela. Em um exato momento. E que hoje, no livro, ela tem ódio da mãe. Ódio da família. E é uma menina... Só que ela é puramente uma menina. Uma menina que precisa ser socorrida. Sim. E aí, a Camille decidiu contar um segredo para seu pai. Quem é o pai da Camille? Qual é o papel dele na história? Papel? O nome dele é Fabrício. Ele é um pai que, aparentemente, não parece ser um pai muito amoroso. Um pai muito chegado. Um pai que dá um carinho. Dá um aconchego para as suas filhas. Mas, apesar de ela contar esse segredo para o pai. Ela vê o tanto de amor que ele tem por ela. E que ele coloca ela debaixo das asas. E falou. Eu vou atravessar um mundo só para te proteger. Para te cuidar. Quem tiver na minha frente, ele vai cuidar dela. Então, assim, eu acho muito também lindo a relação dele com a filha. Porque quem eu disse, como eu escrevi ele, como eu coloquei que ele seria, está demonstrando ao contrário, sabe? Na história. As pessoas vão se assustar, eu acho, de uma forma boa. Quando vêem a relação dele com a filha. Eu gosto muito. Muito bem. Esse segredo é spoiler? Não. Que segredo é esse? O abuso que ela sentiu, que ela teve, e o abuso psicológico, que ela também teve. Provocado por quem? Pelo pai? Não. Não. Pela padrasta e a família. Quer dizer, o padrasto abusou sexualmente e a família emocionalmente. É isso? Isso. E tem a parte da mãe também, né? A mãe é o quê? É uma personagem narcisista? Ela é... Fala um pouco dessa mãe. Mãe... A minha personagem da mãe é uma pessoa que... Que ela é cega nesse ponto. Ela não acredita na filha. Ela acredita no marido. Porque ela quer uma família perfeita. Porque ela quer ser casada. Porque ela quer... Ela escolhe a religião dela. E ela não vê a doença que a filha tem. E os problemas que a filha tem. E isso é o que mais... Eu acho que dói nas pessoas. E que machuca as pessoas que estão lendo. Porque a maioria que eu vejo. As pessoas sentem isso. Sabe? Sentem a dor. Como eu escrevo. Isso é bonito de se ouvir. Eu acho. Assim, né? Minha opinião. Porque era isso que eu queria que as pessoas sentissem. Sabe? É complicado, né? A gente abordar temas tão... Carregados exatamente. Principalmente quando temos referência. A gente sabe que pessoas narcisistas. Principalmente mães. Podem aí... Prejudicar seriamente a vida de seus filhos. Emocionalmente. Fisicamente. Mentalmente. Então tem todo um boom ali. E falar sobre isso realmente não é fácil. Eu imagino escrever. Bom... O segredo que ficou com ela desde a sua adolescência. Que mesmo afetando sua vida. Seu pai não percebeu. Esse segredo, né? Que é o abuso sexual. Você descreve quem? Com detalhes esse abuso. Como é que foi a construção do abuso? Ou ele só é mencionado? Ele não é mencionado. Ele é. Ele... O livro remete mais flashbacks. Lembranças. E... Remete mais a conversa dela com o pai. Então, assim... É... Esse livro não foi construído com tempo. Eu demorei três meses... Foi com tempo porque eu levei três meses para terminar ele. Eu quero dizer. Mas quando são... Eu passei por isso, né? Então, eu tirei alguma base do que eu passei para escrever esse livro. Então, assim... É por isso que eu acho tão importante para as pessoas. Você quer que eu leia uma parte dele? Por favor. Por favor. Eu já ia te pedir, mas pode ler antecipadamente. Não tem problema nenhum. Tá. Quero muito se conhecer com escrita. Tá. Eu... Eu não abaixei ele aqui. Pera. Só um minutinho. Não tem problema. Lembrando que essa entrevista pode ser assistida no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro, tá? Uai. Ele não está aparecendo aqui. Enfim. É... Deixa eu ver aqui. Eu vou botar para vocês aí o link que está aqui no site da Amazon. Lembrando que o podcast é afiliado da Amazon. E na hora de acessar os leitores, seguidores e ouvintes, tem aí vantagens, tá? Já, já vou botar para vocês. Vai ter sorteio, hein, gente? Mais para o final. Mais para o final. Olha, isso aqui está lento. Só porque hoje eu preciso dele. Não tem problema, não. Vai abrindo aí que eu vou continuando aqui. Bom, aconteceu algo que fez mudar de opinião. Mas o que não esperava era a reação do seu pai. Eu acredito que na hora que a personagem conta ali para o pai o que aconteceu, ele tenha surtado. Ele tenha se transformado praticamente num bicho para proteger a filha. Como é que você desenvolveu, ok, o conflito, esse dilema, né? Onde o pai agora está ciente do que aconteceu com a filha e passa a mudar de posição na história? Eu faço ele ver o quão cego ele ficou e o amor que ele percebeu que ele estava tendo pela sua filha. Porque eu não mostro, assim, do nada, assim, nossa, eu mostro em ações. Em ações. Cada dia, cada palavra, cada ação que ela falava, cada lembrança que ela ia tendo, que ela ia compartilhando com o pai. Ele ia vendo a dor que isso causava, filha, né? Ele ia vendo essas coisas e isso foi... E ele foi demonstrando aos poucos o quanto ele amava. Antes de mais nada, eu só quero te dizer uma coisa. Eu me perco muito fácil. Então, você pode repetir o que você estava falando? Além disso, vocês são partes dele? Não se preocupe. A gente repete. A gente vê que esse pai, quando sabe do abuso da filha, ele muda a estratégia. Ele passa a pensar diferente. Você desenvolveu uma cena tão tensa como essa. Imagina o teu pai, você contando para... Você não, né? A personagem. Ela contando para o pai o que ela sofreu. E ele totalmente transtornado. Você desenvolver uma cena dessa requer mutabilidade e sensibilidade. Né? Sim. Esse desenvolvimento, a partir de então, como é que foi? Eu... Como eu disse, eu tive isso. Eu tive essa história na minha vida. E eu adquiri... Foi aí que a história começa. A invenção começa. Porque a ação que eu queria ter, como conversado com meu pai, como eu queria que fosse a reação dele, e eu criei aí. Né? Não foi, assim, um pensamento que eu podia falar, ah, eu posso fazer isso, eu posso colocar isso, isso vai dar certo. Não. Foi várias tentativas e eu pensando, nossa, meu pai poderia me dizer isso, sabe? Acolher o meu coração, me acolher, né? Me sentir aquele abraço, né? Porque eu tenho crise de ansiedade e crise de pânico. Então, eu sei que quando eu tenho essas coisas, a única coisa que eu quero é um abraço, sabe? É alguém da família. Então, assim, eu fui tirando de mim para criar a minha personagem, para criar o laço de amor do pai para a filha, sabe? Então, assim, eu digo que esse livro foi o mais fácil do mundo para me inscrever ele. Que maravilha. Bom, esse livro fala de um amor de um pai que, após descobrir o que estava acontecendo com a sua filha, começa a lutar por ela, mesmo após anos atrasado. Esse livro também mostra o amor dele, mesmo que ele ainda não consiga demonstrar certo afeto. A história é verídica. Ou seja, algo aí que remete muito à autora, à pessoa que escreveu. Ou qual foi o maior desafio de escrever essa história? O maior desafio foi lembrar das coisas. Sentir a dor, ou fazer a dor, as pessoas sentirem como foi. Eu acho que é isso. Porque cada palavra, cada escrita, cada momento, cada ação, sabe? Cada membro de família, cada tudo, foi pensada em cada detalhe, sabe? Foi cada lembrança que eu tive, sabe? Então, assim, é algo forte. É algo que se lê, que se escuta. Então, imagina viver. Eu digo assim, sabe? A tua família leu esse livro? Não! Ninguém sabe que eu tenho livro. É só a minha mãe. Minha mãe leu, na verdade. E ela chorou muito. Ficou muito triste, na verdade. Eu sinto muito por ela. Mãe, eu te amo! Eu acho que ela disse que ia assistir essa live, mas não deu. E, assim, hoje, a minha relação com a minha mãe era a Beatriz, do livro, né? A mãe de Camille. Mas, hoje, a minha relação com a minha mãe é de amor, sabe? Então, assim, muito diferente. E a minha mãe ler foi o meu maior sofrimento, sabe? Assim, foi uma tristeza ela ler. Mas, eu falei, mãe, eu tive que escrever pra sair um pouco disso, sabe? Tirar um pouco disso. Porque o que sobra é a dor. Eu já ia, inclusive, tocar nessa questão. Porque, assim, escrever e ninguém ler, tudo bem. Você escreveu pra você de forma terapêutica. Mas, a partir do momento que você publica, você quer que a história chegue às outras pessoas. Querendo ou não, na verdade, a história vai chegar pra outras pessoas. E outras pessoas vão ler a tua história. Vão se identificar. Vão se emocionar. E publicar uma história como essa, que é a coragem. Não é todo mundo que tem essa coragem. Então, ok. O que eu quero saber é... Por que essa virada de chave? Por que você resolveu publicar? Você queria que as pessoas soubessem... Que a família tem um pouco de você. Que essa história remete a experiências vividas. Essa chave virou dentro de você como? Virou de uma forma que... Muita terapia. Mas eu quis... Eu quis que fosse uma autoajuda. Vamos dizendo assim, sabe? Para as pessoas que... Não só pelo abuso, mas pelas crises, pela ansiedade, pelo pânico. Porque ainda é um tabu. O problema é que é um tabu ainda, hoje em dia. Isso que estamos em 2023, né? Então, assim... Eu quis compartilhar. Eu quis falar da minha dor. Eu quis falar dos meus problemas. De como foi. Então, assim... Usando Camille. Usando tudo isso. Que... Eu acho assim... Para você passar por isso, você precisa de família. A família... Ou família ou amigos. Porque hoje em dia, nem a família pode contar. Né? Mas se você tiver alguém do seu lado, uma pessoa sequer, ela já vale por 10 pessoas. Então, assim... É tipo mais uma autoajuda. Não é só... E eu também tirando tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo. Eu quis meio que excluir contando. Só que eu não sabia que ia dar boa. Eu queria ser bem-vindo. Né? Bem visto. Então, assim... Eu fico feliz. Mas... Eu não... Eu não espero alguém... É... Eu não fico contando. Ah, se a pessoa vai ler. Ou... Eu quero vender. Ó... Eu quero isso. Né? A partir do momento que eu coloquei ele em forma de físico, foi porque teve pessoas que falaram que iriam comprar ele em livro. Eles preferiam ir em físico. E eu falando como que era, né? Daí eu falei assim... Então, tá. Então, eu vou fazer em físico. Vai dar certo. E eu vou vender. E eu já tenho umas listas. Eu já tenho uma lista de pessoas que querem comprar. Então, isso pra mim... Nem que seja 10 pessoas, 5 pessoas, isso pra mim já é muito gratificante. E eu fico muito feliz com isso. Isso é incrível. É incrível. A Kellen tá falando aqui. Teu livro é uma história de superação. Kellen, fala uma coisa pra mim. Você conseguiu abrir aí o teu livro? Agora que ele tá carregando pra entrar no capítulo. Bom, enquanto o livro não abre... Dentro dessa sinopse, né? Que você apresenta... Tem outros personagens na tua história que são relevantes e que não foram citados aqui? Tem... 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 Deixa eu ver... Tem a mãe, né? Que eu não citei... Eu só citei como mãe. Não citei muito como... Deixa eu ver aqui... Vou pegar esse capítulo aqui. É... Tem a mãe. Tem como ela é, né? E eu tenho como uma... Tem uma... Tem um... Ela não é muito... Ela não aparece muito no livro. Mas é quem Camille menciona muito também. É como salvadora. Ela cita muito como... Ela é a salvadora dela. Que é a irmã. Que... Que é a Julie. Né? Então, assim... Eu acho, sim, muito importante para todo tipo de doença, todo tipo de problema, você ter um anjo na sua vida. Você ter alguém que possa não só se apoiar, mas se ajudar, né? Ser teu amigo, né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante. Exatamente. Outros personagens vão aparecendo. Quantas palavras, ó... Quantas páginas tem teu livro? Tem 85. É um livro aí que a gente consegue ler numa sentada, né, gente? É. 85 páginas e a gente não está falando de um livro imenso. Então, o livro abriu aí? Não. Não? Ó... O que que está acontecendo? Ele não quer... Ele não quer abrir, ué. Ele não quer se expor hoje, coitado. Ele está com vontade própria. Não tem problema nenhum. Então, depois, a gente acessa ele, eu, hein? Ok, Laço de Amor está à venda aonde hoje? Para quem quiser comprar, adquirir ele? Ele está... Ai, não está dando certo. Ele está na Amazon por R$9,72. Ele tem no Kindle, que você só... É, falei no Kindle também. E ele está na WeClub. Que na WeClub está como só comprar ele físico, se você quiser. Ah, tem ele físico lá na WeClub. Que coisa boa. Tem. Eu estou só esperando ele chegar, na verdade. Para mim, tem em mãos. Está disponível no Kindle ilimitado. E tem avaliação. Vamos ver o que a galera está falando do livro? Tem uma escritora que falou assim, uma história de amor verdadeiro, que traz a dor de uma filha que escondeu por muito tempo um segredo. Não é uma história leve, traz à tona um assunto delicado. Isso reflete até a metade de toda a confusão e emoção que está explícito na escrita. Outro leitor falou, um livro que fala do amor do pai pela filha. Chorei muito lendo. Conheci essa história no Whatpad. Aliás, qual o teu perfil no Whatpad? Ixi, e agora? Eu nem lembro. Conheci essa história no... Eu acho que é KeyHack também. Como eu estou utilizando esse nome, eu deixo já escrito. Conheci essa história no Whatpad e me deparei com algo que me deixou reflexiva. Como certos problemas nos causam danos, às vezes, irreversíveis. Nossa, tem uma galera aqui falando do livro. Coisa boa, né? Muito boa. Eu quero que... Vou te dizer uma coisa que eu consegui abrir ele aqui em PDF pra mim. Eu esqueci desse momento que eu tinha ele em PDF. Olha a cabeça da pessoa. Você gostaria que eu lesse um pedacinho? Eu? Claro. Tá, eu vou ler... Ah, não. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Que eu acho que esse aqui tem mais bomba. Eu vou pegar um que eu acho que tem mais bomba. Tudo que eu lembrava daquela noite, pai... Enxuguei... Ah, tá. Espera. Tudo que eu me lembro daquela noite, pai... Enxuguei minhas lágrimas e continuei. É do momento em que a minha mãe soube que eles estavam vindo até nós. Ela pegou um cabo de vassoura para o caso de nos defender daquela noite. Aquela noite foi um tormento que é só. Ofensas, gritarias, acusações, tudo sobre mim. Minha mãe não os deixava falar, mas apontava cada ação deles. Porque existem segredos dessa família, casos de traição, em que um era corno manso, assim por dizer. Eu ria das minhas próprias palavras, mas então o filho do Joel começou a proferir palavras de ofensa sobre mim, sobre eu me jogar para o pai dele. Respire, come, digo para mim mesma. Porque nessa parte a crise de ansiedade dela estava atacando. Esse filho era do exército e disse que ia ficar vigiando a casa. Mas o pior de tudo foi algo que aconteceu depois e que realmente me deixou com medo. Com grande trauma. Eu não dormia, eu tinha medo de tudo. Naquele momento eu estava... Ele queria me... Eu vou pular um tantinho assim para não ficar colocando os detalhes dela. Eu levantei do sofá, levantei os braços para cima e olhei o teto, como se eu conseguisse olhar para o céu. O azul do céu, olhar a perfeição. Então enxuguei minhas lágrimas, abaixei meu rosto e fechei meus olhos. Lembranças daquele dia vieram com força. Conforme perdi as forças, eu ia me ajoelhando no chão e a dor vindo com tudo. Eu não chorava. Ah! Eu enxuguei minhas lágrimas, abaixei meu rosto e fechei meus olhos. Lembranças daquele dia vieram com força. Conforme perdi as forças, eu ia me ajoelhando no chão e a dor vindo com tudo. Eu não chorava. Eu vou bater nesse computador? Eu te juro? Eu não chorava. Eu deixei pela primeira vez o grito que eu escondi dentro de mim por cinco anos sair. Ele queria me matar. Ele foi pronto para me matar. Eu senti braços ao redor de mim. Sabia que era meu pai. Eu sentia lágrimas da parte do meu pai. Sentia meu coração batendo forte. Mas eu sentia seu abraço ficar cada vez mais forte. Ele dizia que me amava, que tudo havia passado. E que eu tinha a ele e ele repetia direto. Eu sabia. Eu sabia que eu tinha a ele e minha irmã. Só ele. Mesmo com o mundo contra mim. Muito bem. Tá aí. Laço de amor. Essa história vai ter continuação? Vai. Já estou escrevendo. Ai, que delícia. São quantos livros? Três. Estamos aí numa trilogia. E o Laço de amor é o primeiro volume dessa trilogia. Agora, projetos para 2023 ou 2024? Como é que está isso? Esse novo projeto com a continuação vai para 2024. Porque eu já quero finalizar esse meu 2023 com o projeto pensando em você, tendo ele em físico. Então, demanda muita coisa. É muito difícil. Não é fácil. Então, por enquanto, eu vou ficar só escrevendo lá no Appad. Só postando. E depois, quando eu finalizar, ele vai para a Amazon. Daí ele vai para o Kindle. Eu vou deixar só em digital. Daí a gente mexe com ele. Com o restante das coisas. Porque físico é outra coisa. É uma chatisque só. É. É verdade. É um trabalhão. Qual é o teu Instagram, Kay? Arroba Autora Kay Rex. Gente, eu vou marcar a autora aqui na live para que vocês possam assistir no Instagram dela, no meu e em todas as plataformas do podcast. Do livro, não me livro. Não me livro. Oh, coisa boa. Vamos abrir o sorteio, vamos? Vamos. Bom, o pessoal que está aí na live, depois que a live estiver gravada. Aliás, se você é uma pessoa que está assistindo essa live já gravada, pode participar do sorteio também. Às vezes não saiu durante a live e você está assistindo, está participando e pode ganhar o e-book da nossa autora. Ok, você vai sortear laço de amor, é isso? Isso. Muito bem. Como é que vai... O e-book. Como é que vai funcionar? Printa a live. Fala. Não, eu ia falar. Ou eu sorteio o e-book. Mas se a pessoa esperar chegar, eu vou sortear o físico para essa pessoa. Tá bom? Delícia. Sou muito boazinha. Super topo. Você quer fazer os dois ou um só? Vamos fazer os dois. Então vamos. Livro físico e livro digital. Printa a live, abre o story de vocês e marca o arroba da autora. K-E-E-Y-H-E-R-T-E. Faz assim, né, gente? Muito fácil. Mamão com açúcar. Já põe ela no teu story lá no arroba. Porque quando você marcar, vai aparecer no direct dela. E aí, ela vai saber que você marcou. E você vai ganhar o livro físico ou o e-book. Duas pessoas, tá? As duas primeiras. Então, já marca a autora. Já segue ela. Já printa aqui a live. E já coloca para que vocês possam ganhar ali. Tá bom? Ai, que delícia. Ok? Estou muito feliz. De ter você no meu projeto esse mês. Dizer que você está de parabéns. Pelos livros. Pela coragem. Que você não pare de escrever. Que mais obras venham. Com temas que precisam ser explorados. Então, assim. É só sucesso que eu te desejo. E obrigada, tá? Obrigada. Fofíssima, né? Gente. Adorei te conhecer. Quero muitíssimo agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Que vai assistir depois. Dizer que já, já eu volto com mais autores nacionais. Ok? Um beijo, amor. Um beijo.